Opa, JV aqui, bem vindos ao primeiro vídeo do canal JVSDV que é o meu nome, João Victor E eu vou começar uma série de Oxigênio Not Included aqui Primeiramente nesse esteroide vamos tentar desenvolver só fazer as camas e o banheiro Primeiramente pra começar, depois a gente busca a comida e o resto dos materiais Eu já vi bastante coisas nesse jogo e também já joguei um pouquinho pra descobrir como funciona as mecânicas Eu já vi bastante vídeo no Youtube, então eu me interessei pra comprar o jogo e fazer essa série no Youtube Espero que gostem, se gostaram se inscrevam e deem like, que é o meu primeiro vídeo Então eu ainda tô meio envergonhado e essas coisas E eu já joguei um pouco nesse esteroide aqui no primeiro, só que ele não tem nada definido Ele é tipo, é bem aleatóriozão Então eu já vim aqui pro Oceania Oceania é rico em recursos, maior parte da área é coberta por um oceano de água salgada Eu nunca joguei nesse esteroide, mas daí ele diz aqui que é rico em alga, alga, alga não né É, água salgada né E, e a, daí ele fala isso e eu peguei essas coordenadas aqui que eu achei interessante Que ele é geoativo, que possui geyses de fumarolas, que possui mais né Isso é legal pra gente fazer alguns sistemas de resfriamento de fumarolas, essas coisas E de geyses pra conseguir água salgada, água, é, lama né, que seria água poluída, essas coisas Aqui temos pedregulhos mistos né, vários pedregulhos de difícil escavação pelo mundo Isso aqui quase não faz diferença Também nunca joguei com isso né, então não sei Esse aqui, esteroide é rico em metal né, pra, que a gente, que eu tô no começo né Eu não sei jogar muito bem, então eu escolhi esse aqui e vulcões que eu nunca mexi com eles né Eu nunca mexi em nenhuma base minha com os vulcões Mas, eu sei que dá pra gerar bastante energia com eles através das, é, das turbinas a vapor né E também dá, dá pra fazer alguma, alguns esquemas pra você botar na refinaria de metais Que isso daqui vai ser muito bom Então, vamos iniciar essa série que está as coordenadas né Quem quiser copiar aí, eu vou deixar na descrição também E eu tô usando alguns mods né, que tipo, tem um mod lá, Super Miner Que ele não, ele não deixa a massa do bloco diminuir pela metade né Que, aqui nesse jogo a massa do bloco diminui pela metade, isso é bem ruim Então eu posso cavar o axilitro à vontade É, mas no mais era isso, e também eu tô usando o mod do, blue, blue, ah eu não sei falar Blue, blue printers, que é tipo, pra, pra copiar alguma ala, ou, alguma ala que você fez e já deixa ela, salva ali Daí você só cola no mundo e daí os teus duplicantes vão fazer né É, tá, aqui eu vou selecionar os duplicantes, eu vou sempre, eu, eu acho melhor pegar um pesquisador, um consultor Que demora muito pra construir algumas coisas, tipo, gerador hidrogênio, gerador carvão Bateria, essas coisas demoram bastante pra construir, então eu pego Eu pego sempre um pesquisador no começo É, com set de pesquisa Eu tenho que ter alguma qualidade boa né Vamos ver qual que vem aqui Daí se alguém quiser aparecer aqui como duplicante, eu posso pôr, eu posso pôr você aqui na base Então comenta aí, comenta aí pra me ajudar na, na série, nessas coisas Que eu vou, posso pôr teu nome aqui, tá bom É, esse aqui ele tem set de ciência e tem pássaro da manhã, que é muito bom Que ele ganha dois bônus em todos os atributos, é, na duração de cinco blocos de rotina né O jogo tem vinte e quatro blocos de rotina e cinco deles, é, amanhã, que o jogo considera né E daí esse personagem aqui, ele vai ganhar dois por cento de bônus em todos os atributos Isso é muito bom Ele pode ganhar velocidade, pode ganhar tudo Desde, desde mesmo a ciência até Daí a ciência dele vai pra nove de manhã Isso aqui é muito bom, tarefa pra cozinhar a gente não vai precisar no começo Então, então tá de bobo Vou pegar esse duplicante aqui mesmo E eu vou, vou escolher um construtor, set de construção Eu não gosto de pegar esses daqui Mais, é, mais um, mais um em três negócios Eu não acho bom Esses daqui até, até que eu pego no meio do jogo né Que vem com mais três, mais três Mas é mais pro meio do jogo Pra, agora no começo a gente pegar um Um bem focado na construção só E ele já veio com mãos de Mãos de topeira que é muito bom Que aumenta a escavação É, velocidade de escavação no começo né Então a gente A gente já vai conseguir escavar melhor com ele E construir isso, é muito bom Vamos deixar ela aqui E ela ronca alto né Mas isso aí não, não faz tanta diferença É só ela botar, só eu botar ela num, numa cama mais separada Que daí o ronco não vai atrapalhar ninguém né É, aqui é o reação estresse né É, é, esse aqui é chorão E esse aqui vomita né Eles depositam, esse aqui eu acho que ele Eles deposita água no chão E esse aqui deposita, é, água, água suja né No chão, mas, mas por agora não faz diferença também Que a gente tá no modo normal né Nos modos mais difíceis Que isso faz muita diferença É, pra quem joga no difícil né Mas eu tô jogando no normal pra aprender mais Depois a gente Depois eu posso pôr no mais difícil Coisa assim, se vocês quiserem É Esse aqui bombeador de adesivos É quando eles ficam super feliz né Daí eles Colocam os adesivos aí na base É bem legal Daí, acho que aumenta a decoração E a moral também A moral é uma coisa É Que muita gente não sabe né Mas eu vou, vou tentar explicar aqui É, vou tentar explicar aqui na base Daí eu preciso de um De alguém que sabe escavar né Mas é de escavação Só Esse aqui É Já veio aqui normal né Mas Mas ele não é tão bom Porque tem gourmet aqui Não faz sentido agora pro começo Eu vou pegar um escavador Vou aleatorizar até achar Mais reto de escavação Oh e ainda A escavação aumentada Muito bom esse cara Ele escava E ainda tem mãos de topeira Mas tem escavação Isso aqui é muito bom Ele não pode cozinhar Ele não pode cozinhar Mas tudo bem Porque a gente não vai precisar cozinhar No começo E também a gente já pode Pegar mais duplicante No meio da base né Então É isso aí Vou definir aqui o nome de É Base 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 1 Youtube Pra deixar salvo aqui É Daí eu vou Vou embarcar aqui Vamos começar a base Vou esperar carregar aqui É Tá Primeira coisa que a gente tem que fazer É Essa aqui é uma historinha né Eu acordei no local escolhido Mas os fortes de colonização Já atingiram problema Eu deveria ter atrizado Na superfície do planeta Mas acabei presa A milhas dentro da terra Apesar das condições não serem ideais É a minha diretriz que eu estabeleça uma colônia aqui E comece a montar esforço para escapar É tipo Que a nossa impressora nasceu aqui O jogo não tem muito mais história né Mas É Os duplicantes vem dessa impressora aqui Que eles são feitos aqui É Através da gosma espacial né Que dizem Mas eu não sei muito bem da história Também Nunca pesquisei Mas É um jogo bem legalzinho aqui É Primeiramente Se você Se quiser jogar né Esse jogo É Eu vou dar algumas dicas aqui também É A gente tá É Sempre que inicia uma base Você deixa pausado aqui Pra ver onde tá as suas fontes de água Pra ver onde tem Os minérios de De cobre né Que a gente vai precisar no começo E essa base tá bem ruim Porque os minérios de cobre Estão lá pra cima Ou bem no canto Isso é É meio raro de acontecer Porque eles nascem tipo Aqui do lado Tá Daí a nossa água Que tá aqui Meio estranho esse mapa Porque Nossa água tá mais Pro canto Pegava mapa Que a água tava mais aqui pra baixo Mas isso aqui vai ser um desafio né Mas tem um minério de cobre aí em volta Tudo mais Tem oxilitro Que a gente pode usar pra Pra oxigênio É O que mais Tem oxi Nossa Tem bastante oxilitro aqui Isso aqui é bom hein Gerar bastante oxigênio aqui Aqui eu acho que tem uma fumarola de vapor Porque olha a quantidade de água Tem um espaço aberto Eu acho que aqui tem uma fumarola de vapor Mas eu não posso Eu posso tá errado Tá bom Daí aqui a gente consegue comida Através desses nabos aqui Que a gente encontra pelo mapa E aqui eu tô vendo Até que tem pouco aqui Mas aqui tem bastante Algumas plantas aqui Aqui ó Tem uns nabos aqui Pra Pra gente vir buscar e comer aqui Que já dá 800 800 calorias aqui Daí a gente consegue sobreviver com esses nabos Por uns 12 Por mais de 20 ciclos Cara Só com Só com esses nabos aí Só que daí a gente tem que buscar cogumelo Lá no bioma de limo Lá Buscar cogumelo e caniço Lá Eu Acho que eu Vou cavar essa água aqui Daí ela vai cair lá embaixo Porque Aqui ela tá me atrapalhando Construir desse lado Né Vou tentar fazer isso Construir uma escada aqui Provisória Eu tô com alguns mods aqui também Do Blueprint Esse mod aqui Ele faz a Ele faz a multiplicação dos blocos Né No normal Ele faz a multiplicação de blocos aqui Então fica bem ruim Né Aqui eu quero achar o meio da base Pra mim Definir 64 blocos aqui Seria aqui Seria aqui A gente teria que Construir a escada Aqui Tá 64 blocos Seria aqui Daria 4 blocos ali E 4 blocos lá do outro lado Isso aqui seria Bom Bom a gente Tem que cavar aqui Primeiramente Cavar aqui pro lado Pra gente começar Destruir essa caixinha aqui Que ela não serve pra nada Daí os alimentos Fica Aqui no CO2 Daí eles conservam Conservam bem mais Aqui no começo Então Desmonto essa caixinha E a gente tem que ir atrás do cobre Que tá lá Longe Eu nunca vi Tá A gente Vou tentar buscar esse cobre aqui Cavando bem reto Aqui Que daí a gente já faz a É A sala de janta Desse lado E a Reserva selvagem aqui Que a gente tem que Fazer com os pips Né Só que Os pips também não Não chegaram aqui Não tão por aqui Nesse mapa ainda Né Ele cavou aqui Só que abriu a água Eu não queria que isso acontecesse Mas Tá bom né Já era Agora eu tenho Que definir aqui Uns blocos Pra mim ver Onde que vai ser A escada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aqui já Aqui vai dar 64 blocos É Aqui vai dar 64 blocos Que aqui eu vou fazer O meu quarto Primeiro quarto Aqui De 4 de altura Tá 4 de altura Vai ser que o primeiro quarto Daí Ah é Só que a gente tem que Deixar um espaço Pra porta Então É Coloca mais um Mais um bloco Aqui Ah Definir o espaço Pra porta Daí Pra porta A gente precisa de De metal ainda Que a gente não achou Mas tá de boa Daí eu vou Botar Vou botar a escada Aqui Pra ele descer E levar essa água Lá pra baixo Que que eu tô precisando Prioridade 9 Aqui Pra escavarem Aqui Pra essa água Descer Senão eles vão Ficar com hipotermia Nadando nessa água E Isso já é ruim Pro começo Claro Vou botar Vou botar a prioridade 9 Aqui Que funciona a prioridade É o esquema de Subprioridade Quando eu falo prioridade É subprioridade Só que Tipo As prioridades Aqui Estão aqui Né Tipo É Eles vão fazer Sempre primeiro As prioridades Que eles estão definidos Se não tiver Nada definido Dessas prioridades Aqui Eles vão fazer O que tá mais alto Na subprioridade Todo mundo vai Na subprioridade Primeiro Mas Você tem que definir Um pesquisador No começo Né Pra pesquisar Bastante coisa Que a gente vai precisar De bomba A gente vai precisar De bomba De líquido Essas coisas É Pro banheiro Filtro pro banheiro É Mais Mais um monte de coisa Daí a gente Já define aqui Ninguém vai Ninguém vai pesquisar Só o Josué Né Que ele tem 9 De pesquisa Aqui Todo mundo Muito alto Em atacar Né Quando Alguém precisar Atacar Todo mundo vai Alterar Seria Abrir porta Fechar Fechar alguma coisa É Seria tipo Isso Daí Todo mundo Vai Quem tiver Mais perto Vai Né Que isso É importante Que você Quer Tá construindo Alguma coisa Que fecha Uma porta Eles já vão Lá direto Então Defini Pra todo mundo Aqui E construir Deixa mais alto Pro construtor Né Que ele tem Camille Tem sete Construção E o Túlio Escavação alta Só que cuidado Pra deixar Escavação alta Que os duplicantes Podem Eles podem Como que diz Eles podem Se prender Né Daí aqui na rotina No primeiro dia Deixa tudo Trabalho Que eles estão Com energia No máximo Depois você Faz as camas Aqui Daí eles já vão Dormir aqui Pode fazer Pequenininho Só pra começar Eu vou Definir aqui Prioridade 9 Então eles vão Fazer aqui Primeiro No ruim Essa água Ter nascido Aqui Bem do lado Da nossa base Daí Já se infiltrou Tudo Aí Vou tentar Mandar ela Lá pra baixo Isso que foi ruim Tem que mandar Ela o mais Antes possível Lá pra baixo Se não Ferrou É Eu tô acelerando O jogo No tab Aqui Tomara que Ninguém fique Um proter Niquido Ele já Perde Alguns Atributos Prioridade 9 Aqui Ne Preciso Levar Essa água Logo Pra lá Constrói Aí Gente Constrói Aí Constrói Leva Leva Essa água Pra baixo Ah não Já ficou Com Seus três Já estão Com hipotermia Vixe Mãe Daí Eles perdem Mais Menos 5 E Tudo E ainda Espirram Vixe Vixe Ferrou Essa água Ferrou Nós Ter nascido Bem do lado Aqui Nossa Pelo menos É bastante água Né Mas foi ruim Foi ruim E ainda E ainda Mandar De secar Tudo Aqui Já Que ruim Que ruim Tá Aqui eles vão Secar Né Daí Eles vão Abrir mais Pra cá Vão Olha Já Abriram Aqui Ah Só que eu preciso Do cobre Pra fazer As portas Né Ah Aqui tem Mais água Que vejamos Ó Tem mais Minério De cobre Que a gente Vai precisar Aqui tem Hidrogênio Aqui tem Algumas Plantas Aqui tem Tem alface E aí A gente Precisa Ir atrás Desse Nabo Pra gente Ter mais Comida Aqui Na base Aqui Vou pedir Pra ele Secar Essa água Não ficar Me enchendo Um saco Daí Esperar Ele chegar Aqui No cobre Aí a gente Acontece Fazer Bastante Coisa Já Vou copiar A escada Aqui Poder Descer Aqui Também Aqui Ele já Pode Fazer A porta Da porta Que a gente Vai precisar Vou desacelerar Um pouco Agora Vou mandar Desconstruir Aqui As 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 Desversos Pra eles Dormirem Pode ser Tudo junto Agora Ó A gente Já descobriu A primeira Montura Tá Aqui A gente A gente Cava Em volta Aqui Sempre Deixando Três Espaços Pro ar Fluir Mais Fácil Porque Em um Só Espaço Ele não Flui Muito Bem Deixar Ele secar Aqui Que ferrou Tudo Essa água Com nós Deixou Tudo Com hipotermia Mas Ele já Já se curaram Rapidinho E aqui A gente Tá No Tá Vou Deixar Desconstruir Aí Construir Isso Aqui Pra ele Já Ter Uma Cama Né Nossa Nós Já Estamos No Ciclo Dois Ai 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 Temos Que Pegar A água Daqui Com a Bomba Com a Bomba Manual Só Pra Começar A Pegar Essa Água Depois A gente Tem Que Fazer Um Reservatório Provavelmente Vou Deixar O Reservatório Ali A gente Ainda Não Viu Nenhum Deixar Na Base Do Geyser Ou Da Formarola Sempre Tem Neutrônio Embaixo Então Daí É Mais Fácil De Identificar Eu Ainda Não Vi Nenhum Por Aqui Daí Eles São Muito Bom Pra Conseguir Água Enflita Essas Fruz Aqui A gente Vai Dele Pra Liberar Essas Are Que Tem Oxigênio Essas Coisas A gente Vai Ter Que Buscar Esses Metal Lá Em Cima Né Tá Deixa Eles Fazer Aí Ixi Fez Uma Bagunça Ah Eles Já Tão Ah Eles Já Tão Bexiga Cheia Eu Devia Ter Feito Banheiro Oita Nubei Agora Vou Fazer O Banheiro Desse Lado Aqui Aqui A Prioridade Nove Tá Bom Vocês Vão Fazer Antes Isso 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 Aqui Eu Preciso Desse Para Ontem Fazer O banheiro Com Treze Altura Porque Precisa Mais Disso Dei Pode Pôr Três Banheiros Que Vai Dar Certinho Também Aqui Cadê o banheiro Banheiro É Privado Pra Começar Aqui Coloca Um Despaçamento Sempre E Tem Que Botar Primeiro A Pia Não Banheiro Dei Sai Lava Os Bones Bota Um Aqui Bota Um Aqui Aqui A gente Consegue Ver Os Tamanhos Da Sala Nessa Camazinha É O A Sala De Banheiro Tem Blocos Deixa Eu Ver Quantos Blocos Que Tem Aqui Quantos Blocos Que Vai Dar 64 64 Vai Dar Aqui Ó Dá Pra Fazer Bastante Banheiro Se Fizer Com 3 Altura Eu Não Sei Se Ele Precisa De 4 Altura Não Ele Não Precisa De É Não Precisa De 4 Altura Então Tá De Boa Acho Que Red A A A Bateria E O Que Mais A Parte Da Pesquisa Que A Precisar Pra Pesquisar Tudo Aí Vou Botar Aqui E Aqui Isso Aí Eles Já Vão Fazendo O Quarto A Bomba Manual E Os Banheiros Aqui Eu Vou Deixar Um Espaço Que Eu Gosto Pra Decorar Depois Eita Ainda Coloquei Errado Aqui Deixa Eu Colocar Esse Aqui E O Banheiro Aqui Isso Aí Aqui Pode Cavar Tá Aqui A Gente Cava Aqui Vai Dar 63 Blocos Aqui Então Daí A Gente Cava Até Aqui Daí Aqui A Gente Coloca Os Blocos Aqui A Gente Vai Fechar O Banheiro Tem Bastante Água Aqui Ainda Eu Tava Vou Pensar Em Liberar Essa Água Aqui Eles Mijaram Aqui Dei Agora Tem Água Pulida Aqui Mas Não Faz Tanta Diferença Dá Pra Até Secar Essa Água Aqui Que Eles Fizeram Pouco Xixi Aqui Já Temos Um Quarto Né Ó Ainda Não Deu Um Quarto Ué Por Que Ainda Não Deu Ah Tá Eles Fizeram As Portas Ai Estou Dormindo No Chão Nossa Nem Coloquei O Soneca Deles Né Nossa Que Burro Eu Fui Não Coloquei A Soneca Não 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 Eles Tem Que Dormir Pra Cá Ah Ferrou Tá Eles Vão Dormir Aí Daí Já Vão Acordar E Já Vão Fazer As Construção Aqui Na Buscar Umas Fumarola Umas Coisas Interessantes Aqui Depois A gente Vai Fazer Petróleo Essas Coisas A gente Tem Que Achar Um Bioma De Limo Aqui Achamos Aqui Tem Pacu Que A gente Vai Precisar Pra Gerar Terra Poluída Pros Caranguejos Comerem Caranguejos Libera Casca De Caranguejo Daí A gente Consegue Fazer As Com As Casca De Nisso Que Dá Pra Fazer Os Atmotragem E Os E Os Cogumelos Que A gente Consegue Três Cogumelos Dá Pra Um Duplicante Viver O Outro Pegou Hipotermia De Volta Aqui Tá Deixa Desconstruir Esse Banheiro Aí Prioridade Nove Aqui Pra Desconstruirem Aqui Aqui As Prioridades Já Estão Definidas Escavar A Camille Também Tem Pontos Escavar Né Que Ela Tem Mão Do Topeiro Mas Tá De Boa Deixa Desfazer Aqui Primeiro Aqui Prioridade Nove Sempre Pra Eles Lavarem E Definir Pra Esquerda Pra Eles Lavarem A Mão Aí E Daí Já Dá Pra Botar Uns Intervalos Pra Eles Irem No Banheiro E Essas Coisas Dá Dá Pra Botar Uns Três Intervalos Que Já Tá Bom No Começo Aqui A Gente Vai Fazendo Aqui Prioridade Nove Né Nessas Portas Daí Aqui Já Forma Um Quarto E Aqui Já Formou Banheiro A Gente Tem Que Botar Prioridade Nove Aqui Pra Estação De Pesquisa Daí Gente Começa Pesquisar Aqui Também A Gente Vai Liberar Essa Água Aqui Pra Fazer Um Reservatório De Água Aqui No Começo Interessante Pegar Esse Hangar Vore Aqui Também Interessante Pra A Gente Começar A Fazer Comida Só Que Sempre É Bom Já Ir Direto Pro Cugumelo Só Que Aqui Eu Tô Vendo Que Tem Pouco Pouco Nabo Em Volta Numas Base Que Eu Peguei Tinha Bastante Nabo Daí Meus Duplicando Conseguiram Conseguiram Viver De Nabo Por Por Muito Tempo Mas Aqui Parece Que Tem Pouco Aqui Eu Queria Medir 120 Blocos Pra A gente Fazer O Perfeitório Aqui 120 Blocos Tá Aqui Aonde Nossa A gente Vai Liberar Hidrogênio Aqui Ah Mas Não Faz Não Tem Importância Liberar Hidrogênio Aqui No Começo Aqui Vai Dar 120 Blocos Certinho A gente Já Constrói Tudo Aqui E Constrói Tudo Aqui Mais Daí Aqui A gente Cancela Que A gente Vai Vai Fazer Um Esquema De Porta Ali Pra Deixar O Gás Carbônico Aqui Embaixo Pra A gente Botar Uns Pipes Aqui Pra Eles Plantarem Virar Reserva Natural Que Isso É Bem Interessante Dar Moral Pros Duplicantes Aqui Que Daí Esses Pontinhos Verde A gente Consegue Pondo Restaurante Reserva Natural Essas salas De banheiro Coisa E tal E Também Com É Que Eu Me Lembre Bem Também Com As Salas De Recreação Né Só Que É Mais Pro Futuro Porque Essas Salas Exigem Muita Energia Né É Também Vidro Pra Fazer As Coisas Daí A Gente Tem Que Pegar Primeiramente O Que Os Duplicantes Gostam Né Libera Mais Ponto De Moral Pra Eles E Não Diminui Tanto E Também Pegar Se Vestir Aqui Os Trajes Aqui Que A Gente Vai Precisar Mais Pro Futuro Pra Sair Com Trajes Aí Pra Abaixo Buscar Petróleo Buscar Outras Coisas Em Quase Construindo Ali A Coisa Terminando Aqui Então Eu Vou Encerrando Esse Episódio Aqui Daí Nos Próxim Episódios Seis Diz Seis Estão Gostando Da Ser Daí Daí Também É Meu Primeiro Vídeo Não Sei Como Que Vai Ser Então Comentem Aí Que Daí Eu Boto Vocês Aqui Na Base Com O Nome Dos Duplicantes E Coisa Mais Vou Tirar Uma Print Nessas Coisa Então Deixa O Like Se Inscreve Se Vemo Se Vemo Até